Mais uma notícia do Big Brother pessoal chegando, mas antes deixa o seu like e nosso vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações e agora vamos para a notícia. Nesta noite de quinta-feira no BBB 23 teremos a repescagem e duas pessoas vão voltar para o jogo infelizmente. Pois é gente, as enquetes já estão bombando aí, somando mais de 3 milhões de votos únicos. Esse site se chama Votalhada e ele soma todos os sites, Twitter, Instagram, Youtube, tudo e faz a soma de tudo. E aqui fala que quem vai ficar em primeiro lugar é Kay Alves com 28%, em segundo com 22% o Fred Nicasso e em terceiro Larissa também com 22%. Ou seja, já sabemos que Kay é uma que vai entrar, agora basta saber quem será a segunda pessoa, se é Fred ou Larissa. Todas as enquetes informam esses três aí, os mais cotados para entrar no jogo. Também são os que mais entregaram desses que estão aí quando estavam no jogo. Só ontem, que quando todos voltaram para essa casa do reencontro, que começaram a ter essas tretas de novo. Quero saber a sua opinião, quem você acha que vai voltar? Deixe nos comentários, deixe o like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.